Bom, depois dessa fantástica conferência que vocês trouxeram para a gente, realmente essa contribuição maravilhosa, a gente vai ter a oportunidade de escutar agora o Marco Antônio Coutinho Jorge, que, enfim, é uma referência na psicanálise, uma referência na psicanálise no Brasil, enfim, e não só no Brasil. Marco Antônio, além de ser um grande, querido amigo, meu compadre, ele é também professor associado do Instituto de Psicologia da UERJ, ele é diretor do Corpo Freudiano do Rio de Janeiro e é autor de uma obra vastíssima, com publicações no Brasil, no exterior, publicações de livros, publicações de artigos, ele tem um largo trabalho editorial e viaja mundo afora, quando era possível a gente viajar mundo afora, nesse trabalho fantástico que é da transmissão da psicanálise de uma maneira acessível, séria, engajada. Então, com a palavra, Marco Antônio. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Marco Antônio. Boa noite. Bem-vindo, Marcos. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Silas. Marco Antônio, bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ruth. Boa noite, Denise, querida. Boa noite. Ah, eu entrei no meio da apresentação, se desculpe. Prazer em tê-lo, Marco Antônio. Prazer grande também, Ellen. Como vai? Tudo bem. Eu escolhi falar... O som. O som. Caiu o som aí. É. Voltou. Já voltou, né? O som tá bom? Tá muito alto ou baixo? Não, tá ótimo. Então, eu escolhi falar hoje, conversar com vocês, sobre um assunto que eu acho que interessa a todos nós, porque ele está no centro, no centro da psicanálise. ele está presente no nascimento da psicanálise, e ele atravessa a história da psicanálise, e ele sofre reformulações e aprofundamentos teóricos de várias maneiras, e mantém uma vivacidade, e mantém uma vivacidade enquanto tema, que é muito impressionante. Eu estou falando da histeria. Eu estou falando da histeria, da histeria que nós sabemos que presidiu a condição de criação da psicanálise enquanto a teoria, enquanto método clínico, né? Eu estou falando da minha vida, com aquele feliz encontro, a partir daquele feliz encontro de Freud, que saiu de Viena, recém-formado, e foi encontrar com o grande mestre da neurologia da época, Jean-Martin Charcot, em Paris, na Salle Petrière. Esse encontro foi um encontro que marcou um encontro profundamente, porque ele aprendeu com o Charcot algo que manteve ele num fio de compreensão clínica único, que acabou desembocando na criação da psicanálise. Esse fio de compreensão que Freud adquire com o Charcot foi o que a gente chama de a soberania da clínica, né? A soberania da clínica que repercute na teoria, em todos os processos de teorização, produzindo subversões e alterações quando é necessário. Então, o que eu vou explanar para vocês é alguns segmentos de um livro que eu publiquei esse ano com a Natália Travassos, sobre histeria e sexualidade, e cujo eixo central desse livro, que é exatamente o que eu vou tentar resumir aqui na nossa conversa, é exatamente essa origem, né? A origem da histeria enquanto uma patologia, enquanto um quadro clínico, né? Já presente na antiguidade, né? Desde milhares de anos que há descrições dos quadros e sintomas histéricos, né? Até essa chegada na reflexão requintada de Jacques Lacan, quando a histeria adquire um outro estatuto. Ela é destacada como um discurso e como uma posição discursiva que é nada mais, nada menos do que a própria estrutura do sujeito do inconsciente, né? Então, eu acho que esse fio, né? Esse fio me interessa muito. Eu tive um prazer enorme, confesso a vocês, de escrever esse livro com a Natália, porque a gente pôde apreciar, né? Sob vários aspectos, em várias dimensões, como que esse eixo, né? E vai desde a origem da psicanálise até essa sofisticadíssima reflexão lacaniana, né? Como que ele é instrutivo e como que ele abre a nossa compreensão para a clínica analítica e também para a estrutura psíquica, né? Do ser humano, né? Do sujeito, né? Então, Lacan diz assim, a histérica é um sujeito dividido. Dito de outro modo, é o inconsciente em exercício que põe o mestre contra a parede de produzir um saber. Lá no início da psicanálise, a grande reviravolta que é operada por Freud é na compreensão do sintoma estéreo, né? A célebre passagem que vocês conhecem, né? Já tão tematizada e tão comentada, a passagem da teoria do trauma, né? Da sedução sexual e do trauma sexual para a teoria da fantasia. Em que Freud faz uma grande virada, né? Que a gente poderia resumir lacanianamente, dizendo que Freud parte do trauma sexual e chega ao sexo traumático, né? Não há como não haver trauma no que diz respeito ao sexo. Há algo traumático inerente à própria sexualidade. Então, isso aparece já lá nos inícios, né? Da obra do Freud, no estudo sobre a histeria, naqueles extensos casos, né? De análise, primeiros casos de análise de pacientes estéricas e também, especialmente, no caso Dora, né? Que é um caso bastante paradigmático de histeria, né? A gente sabe que o método freudiano era totalmente diferente do método que se usa hoje em pesquisa psicopatológica, né? Ao invés de pegar inúmeros casos e abordá-los todos numa atitude generalizante, Freud pegava um caso paradigmático e aprofundava ele o mais possível. Porque é exatamente esse aprofundamento que permitia conseguir a apreensão de algo da ordem da estrutura, né? Freud gostava de dizer assim, Então, logo, logo, muito cedo, aparece a questão da bissexualidade na histeria, né? Então, o tema da bissexualidade, que é outro tema que mereceria, né? Uma conversa longa nossa aqui, né? Ele acompanha, de braços dados, o tema da histeria, né? Não é à toa que ele aparece no caso Dora e depois Freud ainda dedica um estudo especial, né? Umas fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, né? Por quê? Porque há uma pergunta... Uma questão, né? Uma questão que se revela impossível, né? Esse impossível é o que exatamente vai ser colocado em cena pelo sujeito, ou seja, pelo histérico, né? A pergunta é, sou homem ou sou mulher? Então, a teoria da bissexualidade, em Freud, ela implica numa apreensão muito nítida e precisa, né? Do fato de que o objeto sexual do ser humano é um objeto perdido, né? Lacan radicaliza a noção de objeto perdido e introduz a noção de falta de objeto, né? Há uma falta óntica, radical, originária de objeto, né? Freud não chega a enunciar desse modo, mas tudo o que ele mostra na sua apreensão clínica, né? Aquele rigor clínico, o que o Freud vai mostrar é que o objeto comparece sempre enquanto referido à perda, né? E é nesse ponto aí, nesse ponto preciso, que Freud cria um dos conceitos fundamentais da psicanálise, o conceito de pulsão, né? Cujo objeto, ele é variável, né? Tão variável que ele pode ser considerado, como Lacan colocam, como um furo. Ele é um furo, ele é um vazio. Ou ele é um espelho, né? Ele é um espelho, no caso do narcisismo, né? Mas o espelho também é um objeto vazio, né? Que a gente bota qualquer coisa diante dele e ele reflete o que a gente colocar diante dele, né? Se nós colocarmos a nossa própria imagem, nós estamos na dimensão do narcisismo, né? Mas se nós quisermos que o espelho nos entregue a sua imagem, nós não vamos conseguir isso, porque o que nós vamos conseguir é que ele vai nos entregar o processo de produção da imagem, e nunca a imagem dele, porque ele não tem imagem. Então, aquela infinitização, né? Que um espelho produz diante do outro. Todos esses elementos, né, que eu estou tratando resumidamente, se configuram, né, no avanço da reflexão de Freud, tanto em Freud quanto em Lacan, né? No narcisismo de Freud, quanto no estágio do espelho, nomeadamente, né? Lacan aborda o espelho, a partir de Henri Vallon, né? Mas tudo isso mostra o quê? Mostra isso que Lacan vai chamar do real do sexo, né? Esse real do sexo, o real enquanto aquilo que é evasivo à linguagem, evasivo ao simbólico, né? Ou, como Lacan define no seminário 11, o impossível de ser simbolizado, né? Não só ele é evasivo à linguagem, como ele é impossível de ser simbolizado. O alcance do conceito de bissexualidade em Freud, então, a gente pode entender que ele, e a importância desse conceito, né, está ligada a esse núcleo teórico essencial que faz com que a psicanálise aborde a sexualidade humana de uma maneira completamente original, né? Nenhuma teoria, nenhum pensamento, nenhuma sexologia, psicologia ou psiquiatria abordou a sexualidade a partir disso que Lacan vai falar com toda a simplicidade, né? A falta de objeto, objeto enquanto faltoso, né? Não existe objeto à psicanálise a não ser o objeto que falta, né? Ou seja, objeto como falta. Estamos falando, então, que a orientação natural na sexualidade para a nossa espécie, para a espécie humana, ela é perdida desde sempre, né? Não há uma natureza que organize e oriente a atividade sexual. E é exatamente esse ponto, né, que a gente pode ver que aparece em todas as teorizações de Freud, clínicas, né? Teorias e abordagens clínicas da histeria, né? É a questão da sexualidade e desse impossível, desse real. Mas o que é mais interessante ainda é a gente ver como que, no fundo, no fundo, a questão que a histeria colocou, né, para Freud, para Charcot primeiro, para Freud depois, e coloca sempre, é uma questão que ela já colocava desde sempre, né? Por quê? Ela estava sempre orbitando em torno do saber dominante, né? Onde há um mestre, onde há um discurso dominante de mestria, ou seja, um saber constituído, seja ele qual for, não importa, os histéricos e as histéricas estão ali orbitando em torno da... né, né, e invectivando esse mestre a produzir saber, né? Sempre referidos ao discurso dominante de uma época. Então, a gente sabe que, ao longo da história, né, a histeria apresentou as mais diferentes manifestações, né, na Idade Média, com a dominância do saber e da posição discursiva religiosa, né, a histeria estava presente exatamente nesse âmbito. E nesse âmbito é que ela colocava questões, e eram questões que invectivavam o saber religioso, né? Não à toa, os histéricos e as histéricas em especial foram consideradas bruxas, né, feiticeiras ou possuídas, né, de modo que elas indagavam, né, a religião, colocavam o saber religioso em xeque e, portanto, eram consideradas hereges, né, hereges que interrogavam a onipotência religiosa. O deslocamento da histeria para o âmbito da ciência, né, quando a ciência começa a partir do século XVI, né, quando a ciência moderna começa a se constituir, há um deslocamento nítido dos histéricos e das histéricas para o campo da ciência, né, e para, imediatamente em seguida, para o campo da psiquiatria, que começa a se constituir como uma especialidade médica no século XVIII, e acaba desembocando na psicanálise, né, quer dizer, a histeria vem acompanhando o saber dominante, claro que a ciência, ela apresentou uma potência muito rápida, né, em relação à dominância de saber, e, só que no caso da psiquiatria, os histéricos foram considerados ou loucos, ou loucas, ou mentirosas e mentirosas, né, teatrais, fingidores e fingidoras. É incrível, quando a gente lê, assim, os tratados, né, dos grandes psiquiatras, né, que abordaram a questão da histeria, como a questão da histeria é abordada com um verdadeiro desdém moralizante, né, quase que uma verdadeira denúncia, né, de impostura, né, de fato, uma denúncia de impostura, porque o que é dito pela medicina em relação à histeria se resume numa única frase, o que o sintoma estérico não se inscreve na medicina, ele não pode ser assimilado pela medicina. Ou seja, já que ele não pode ser assinado pela medicina, o estérico não tem nada, ela não tem nada, ela está inventando, né, quer dizer, essa desqualificação dos histéricos enquanto doentes, é o que faz com que na medicina tenha surgido, por exemplo, a expressão de pitiatismo, né, quando a gente fala do piti, né, o paciente tem um piti, o paciente teve um piti, o piti significa, o paciente não tem nada, ele está apenas tendo uma crise em que ele chama atenção, aquilo não significa nada, né, mas o que a gente deve entender psicanaliticamente é que trata-se de desqualificar o estérico como passível de ser reconhecido pelo discurso médico. quanto a isso, né, a gente poderia citar inúmeras inúmeras abordagens que são feitas ao longo da história, né, muito impressionantes, todas elas, né, até recentes, inclusive, porque vocês percebam que quando a histeria foi retirada em 1980 do DSM, ela recebeu a punhalada final da medicina, em que foi dito para ela, você não pode ser entendida pela medicina, você não tem lugar na medicina, o que de fato, nós não vamos reclamar disso também. Nós achamos que há, que houve um atentado terrorista, violento, em relação a essa figura nobre para a psicologia e para a psicanálise, que é a esteria, houve um atentado violento que foi expurgá-la do manual de diagnóstico, mas, por outro lado, nós também podemos nos regozijar disso, porque ela foi despatologizada subitamente, né, em 1980, no DSM-III. É claro que se fosse apenas a retirada da histeria, do DSM, nós poderíamos ficar apenas nesse âmbito de ambiguidade, gostamos e não gostamos ao mesmo tempo. Mas a coisa foi muito grave, porque foi toda a psicanálise que foi retirada. A retirada da histeria, ela foi a retirada de todo o saber psicanalítico construído ao longo de décadas e da psiquiatria clássica também, não só da psicanálise, saber da psiquiatria clássica, do qual a psicanálise herdou muita coisa. Tudo isso foi jogado fora em função dessa tipologia superficial e mecanicista e capitalista de enumeração de sintomas e enumeração de medicações para tratar dos sintomas. Enfim, é toda uma operação que foi feita a partir de 1980 e que perdurou até hoje. Por isso, inclusive, que eu quis falar de histeria aqui entre nós, porque eu acho que devemos falar de histeria. A gente precisa falar da histeria, usar esse termo. Vocês sabem que no âmbito da cultura, histeria, a gente fala de histeria, as pessoas acham que nós estamos xingando alguém, a pessoa histérica é histérica. Temos que resgatar a nobreza dos termos psicanalíticos, da importância desses termos. Nós, psicanalistas, quando falamos, eu tenho frisado muito isso para mim e para os meus colegas e para as minhas colegas. Quando nós falamos de neurose, de perversão, de psicose, de histeria, de obsessão, nós não estamos xingando ninguém, por favor. Hoje, há uma certa repugnância ao saber psicanalítico, como se isso pudesse resolver alguma coisa. Por exemplo, quando se você... Um exemplozinho que é bastante comum hoje. se você atribuir uma condição psicótica a determinado sujeito, por exemplo, alguém em uma condição de transexual, você está patologizando a transexualidade. Não, ninguém está patologizando a transexualidade. Existem transexuais psicóticos. Isso é inegável. Existem transexuais histéricos. Nós estamos usando termos técnicos, somos especialistas no assunto. Não vamos nos demitir do nosso saber para irmos no roldão de uma cultura acéfala que quer cortar toda a engrenagem de saber constituída com tanto cuidado e durante tanto tempo. Lacan disse uma coisa linda. na psicanálise a histérica se cura de tudo exceto de sua histeria. Isso é maravilhoso. Isso para mim é uma das coisas mais lindas que o Lacan falou. Por que ele falou isso? Porque o que você cura são os sintomas, o sofrimento expresso nos sintomas. Mas a estrutura, você não cura a estrutura, a estrutura da histeria é a estrutura do sujeito. Teve, inclusive, um episódio que aconteceu no próprio seminário do Lacan que é narrado pela Caterine Mio nesse livro que ela escreveu há uns dois anos, A Vida com Lacan. Ela conta vários episódios interessantes do convívio dela com o Lacan. E ela lembra de um dia no seminário em que o Lacan fez um lapso. Ele se referiu a ele mesmo no feminino. Em vez de dizer, por exemplo, eu estou cansado hoje, ele disse, eu estou cansada. Ele parou, ele ouviu o próprio lapso e disse assim, vocês veem que mesmo um estérico analisado sempre tem um restozinho que fica. Que resto é esse que fica? É exatamente o não saber sobre o sexo. Até Lacan não sabe qual é o sexo dele. o inconsciente aponta para o feminino também quando ele faz esse lapso. Um dos elementos clínicos que aparecem de uma maneira muito manifesta na histeria, na estrutura histérica e na clínica da histeria, mas que repercutem apenas essa estrutura do sujeito enquanto tal é aquilo que a gente costuma falar do desejo insatisfeito, a manutenção do desejo insatisfeito. Mais do que isso, o desejo estérico como sendo um desejo de ter o seu desejo insatisfeito reconhecido. de onde vem essa necessidade de reconhecimento da insatisfação do desejo? Ela é um derivado imediato exatamente dessa impossibilidade do sabido sobre o sexo. e a satisfação permanece assim como na teoria da pulsão para Freud, a pulsão pede uma satisfação mas nunca ganha o que ela pede, ela sempre ganha um pouquinho menos ou frequentemente muito menos do que ela pede. Há uma diferença entre a satisfação almejada e a satisfação obtida. Vejam como há um vínculo muito forte eu diria entre a estrutura histérica e a própria teoria da pulsão em Freud. Ela parece que a estrutura histérica ela ilustra esse conceito metapsicológico tão importante. Aí vem o outro aspecto que eu também queria chamar a atenção nossa que é o fato de que exatamente porque há uma falta de saber sobre o sexo os histéricos eles acionam a ciência e acionam o mestre para que ele venha a produzir cada vez mais saber. E aí o Lacan vai dizer ela no fundo no fundo a histeria ela promove o avanço da ciência ela faz a ciência avançar mas sempre barrando a ciência da onipotência dela. A ciência avança com as invectivas e as questões que a histeria coloca mas as respostas que a ciência dá nunca são inteiramente satisfatórias sempre falta alguma coisa. E o histérico consegue portanto manter produzir a castração da ciência e não deixar que a ciência fique louca totalmente porque a ciência vocês sabem que tem uma tendência a enlouquecer totalmente. Ela só tem um pé na loucura. Não é à toa que tem nas histórias infantis tem sempre aquele cientista maluco. O professor Pardal quando eu era criança tinha no fato do ano tinha um professor Pardal ele tinha um laboratório que tudo explodia molas pulando uma coisa de doido. A ciência que a ciência está com o pé na loucura a gente entende porque ela está no limite entre o simbólico e o real. Ela está com o pé no simbólico e o pé no real. Às vezes ela escorrega e cai com os dois pés no real. Ou seja, enlouquece de vez. Mas, em geral, o cientista consegue manter a sua estrutura bípede bem organizada com o pé no simbólico e no real. E que é trazer do real para o simbólico. A ciência é muito ambiciosa. Ela quer dizer aqui no campo da linguagem o que acontece lá no real inefável. em que não diz nada. Essas questões que a histeria coloca produzem avanços. Marco, posso fazer um pequeníssimo comentário que está coçando? Por favor, será ótimo o seu comentário. só lembrando que no seminário, se não me engano, 17, o Lacan solta uma pérola em cima de tudo que você está falando. Ele diz a histérica é a madrinha do progresso. Ai, que linda! Não me lembrava dessa frase. Madrinha do progresso? A madrinha do progresso. Então, não podemos deixar de falar da histérica. Quer dizer, onde tem ali um mestre, ela vai instigando o saber, mas, como você acabou de falar, para se outropor. Porque aí ela avança mais ainda no progresso. Por enquanto, é só isso que eu queria pontuar. Foi ótimo essa expressão que eu não me lembrava. E lá no seminário 17 tem aquela pérola também, quando o Lacan dá a dica para a gente entender isso tudo. A minha compreensão e da Natália ao escrever esse livro veio muito dessa dica do seminário 17. É quando ele diz assim, Eu não estou achando aqui a frase correta, mas é mais ou menos assim. A histérica quer um mestre para reinar sobre ele. Exatamente. É isso. Então, ela quer um mestre para se outropor usando outro neologismo lá do 19. É isso. Continuar ouvindo a sua maravilhosa conferência. Não é interessante isso, não é? É um mestre sim para reinar sobre ele. Quer dizer, essa operação é muito interessante e é, no fundo, no fundo, eu acho extremamente salutar. A presença do discurso da histérica na cultura é salutar, porque, ao mesmo tempo que ela pode ser a madrinha do progresso, ela também é a rainha da castração. A que outropõe a ciência. Ela se outropõe a ciência. Outropõe, né? O L'Otreposé do 19, lembra? Também não lembrava dela. O neologismo, quando o Lacan fala do sotroposé, é aquilo que se outropõe para falar do feminino. Então, ela fura o discurso da ciência. Exatamente. Ele diz assim, a ciência ganha impulso a partir do discurso da histérica. Vocês sabem que Lacan chegou a dizer que havia um discurso, uma fórmula do discurso da histérica. ele nunca forneceu essa fórmula que eu saiba. Mas ele disse, ela é muito parecida com o discurso da histeria. Ele disse isso. E eu acho que o ponto que é inegavelmente idêntico ao discurso da histeria é o saber no lugar da produção. Eu até botei aqui os quadros do discurso. Está muito clarinho, não dá para ver direito. Mas o saber, o mestre produzindo saber, está aqui? Eu acho que esse é um ponto de contato da ciência com o discurso da ciência com o discurso da histérica. Ele chamou também o Lacan num escrito, num escrito, acho que foi naquele, num anúncio do Seminário da Ética, ele diz que as histéricas são teóricas admiráveis. Uma linda expressão também. Teóricas admiráveis. Olha que coisa interessante. Vamos pegar essa frase do Lacan, teóricas admiráveis, e vamos colocar ela do lado do texto de Freud, Teorias Sexuais Infantistas. É a estrutura do sujeito que está em jogo tentando responder o quê? O que é a diferença sexual. A diferença sexual é um enigma. Ela é enigmática. O Freud tem um momento da obra dele que ele diz assim, é muito engraçado, se chegasse uma pessoa de outro planeta aqui na Terra, a primeira coisa que ela ia mandar mensagem, uma pessoa, não, um ser, de outro planeta, não é uma pessoa, um ser do outro planeta, a primeira coisa que ela ia mandar de mensagem para os seus conterrâneos ia ser, nesse planeta existem pessoas de dois sexos. Olha que interessante. Quer dizer, como se a diferença sexual, ela não é nada de evidente, ela é surpreendente. Ela é surpreendente. Então, a gente vai ver na fenomenologia histérica, um sintoma que eu acho extremamente interessante, que é o fato dos histéricos ficarem sempre muito observando os casais, estão sempre muito observando os casais, porque eles tentam entender o que faz com que uma pessoa tenha atração por outra, o que faz com que um homem deseje uma mulher, o que faz com que um homem deseje um outro homem. Isso na clínica a gente ouve, os pacientes falarem, o que faz com que uma mulher deseje uma mulher ou deseje ser desejada por um homem. Quer dizer, todas as questões ligadas a essa dimensão da diferença sexual são objetos de uma investigação, que eu até considero a presença maciça da pornografia hoje na internet, tomou conta da internet, eu acho um efeito estericizado, um efeito da estericização da sexualidade, porque a pornografia no fundo é a exibição e o voerismo daquilo que faz com que alguém tenha atração ou incitação, prazer e gozo em relação a alguma coisa. A gente vê que houve, alguns já falaram da democratização da pornografia, eu acho bem interessante essa expressão, porque pornografia sempre houve, eu até recebi um livro muito interessante do Henrique Bidot, Henrique Bidot, um analista de Paris, escreveu um livro sobre a pornografia e psicanálise, deu uma palestra ao nosso convite lá na universidade e falou coisas muito interessantes, porque a pornografia a gente vê que normalmente ela é abordada de uma maneira ou preconceituosa, ou moralizante, ou policial, até, mas ele abordou de uma maneira serena. Então, ele disse coisas assim, por exemplo, ele disse, para os adolescentes a pornografia ela é educativa, eu achei interessante, porque ela dá aos adolescentes condições deles visualizarem a sexualidade sem ficar com tanto medo da sexualidade ao vivo, vem no virtual, para poder depois chegar mais perto da sexualidade. Coisas assim, ele falou. mas, enfim, fecha parênteses da pornografia. Mas eu acho que tem essa relação do enigma do sexo. Se a gente pensa que a palavra sexo significa secção, corte, a gente vê que o que o sexo significa exatamente é um corte. Se a gente pega até que aqui no livro a gente faz um comentário desse tipo, não me lembro. se a gente pegasse uma maçã e cortasse ao meio, vamos imaginar, aí nós temos dois lados da maçã. Mas, quando a gente corta e vê a maçã os dois lados dela, a gente não vê o corte. A gente só vê os dois lados, digamos, o lado homem e o lado mulher. Digamos que a maçã seja a divisão, a criação dos dois sexos. Mas é o corte que interessa. E esse corte é enigmático, que é de ordem do real. O que a gente vê são as imagens, o imaginário, o homem, a mulher. Ou a gente tem as palavras, o homem, a mulher. Mas esse real do sexo, esse corte que produziu o sexo, ele é enigmático. Uma das grandes nem diria uma das grandes, talvez a grande reviravolta que Freud produziu na abordagem da histeria foi que ele não foi um mestre para a histérica e para o histérico. Assim como o analista não é um mestre para a histérica. E por isso que ele consegue fazer uma reversão discursiva. Quando os histéricos chegaram para Freud pedindo que ele respondesse os enigmas relativos aos sintomas, ao sofrimento, à sexualidade, angústias e tudo isso, o Freud não respondeu. O ato analítico que ele produziu com a técnica analítica e toda a compreensão que ele teve do inconsciente e da fantasia inconsciente foi que ele devolveu a pergunta. Ele disse, é como se ele dissesse assim, ele não disse assim, mas ele inconscientemente é como se ele dissesse para o histérico. Eu não vou responder porque eu não sei, mas eu sei que você sabe o que que constitui a sua sexualidade. Eu não tenho um saber sobre a sexualidade, mas você tem um saber sobre a sua sexualidade e eu gostaria muito de saber como é que ele é. Me conta como é que ele é. A regra da associação livre, essa liberdade de fala que não se tem em nenhum outro lugar a não ser numa análise, falar livremente, um espaço totalmente inédito, que é um lugar de fala livre, ela é uma convocação para o sujeito dizer o que constitui a sua própria sexualidade e para que ele traga a sexualidade que frequentemente sintomatizou no corpo para o campo da palavra. A frase do Lacan eu achei agora, é assim, a histérica quer um mestre sobre o qual ela reine, ela reina e ele não governa. ou essa ela reina e ele não governa. Bom, a partir de uma série de coisas que essa compreensão psicanalítica sobre a histeria produz, é que nós tivemos a ideia eu e Natália de conceber estudando as epidemias de histeria ao longo dos séculos, as epidemias de histeria que são longas, elas atravessam a história, são extremamente impressionantes, existem algumas muito famosas, a epidemia de Ludum, a epidemia de Salém, mas outras contemporâneas, a epidemia de Morzini também foi mais antiga, no século XIX, mas no século XX nós tivemos várias epidemias de histeria extremamente impressionantes, de abduções por extraterrestre, tivemos epidemia de histeria, síndrome de fadiga crônica e muitas outras, a síndrome da guerra do Golfo, falsas lembranças de abuso sexual, foi uma epidemia famosa, inclusive desencadeada por um analista que tentou atingir a psicanálise, dizendo que Freud tinha escondido a sua descoberta e tinha inventado uma mentira que é a teoria da fantasia, Freud escondeu que na verdade o que existia era o trauma sexual, foi o Jeffrey Mason, que ocasionou um verdadeiro escândalo em 1980 e produziu nos Estados Unidos e acho que em outros lugares também, uma série de efeitos epidêmicos de pessoas que começaram também a se recordar de abusos sexuais da infância e nós sabemos que do ponto de vista psicanalítico essas lembranças de abuso sexual são na grande maioria das vezes fantasias que a criança faz, fantasias sexuais que a criança faz. E a epidemia de personalidades múltiplas foi impressionante uma autora chamada Elaine Showalter Elaine Showalter é uma escritora pesquisadora americana escreveu um livro sobre epidemia de histeria a gente aprendeu muito na obra dela ela tem um livro publicado em português sobre histeria e epidemia de histeria e ela construiu uma lógica sobre como se constrói uma epidemia de histeria muito interessante ela diz primeiro são precisos três elementos para uma epidemia de histeria médicos e teóricos entusiastas um dois pacientes vulneráveis três um ambiente cultural favorável vamos retomar esses três elementos médicos médicos e teóricos entusiastas que criam a cada ano novas síndromes novas patologias novos quadros clínicos etc pacientes vulneráveis quem? todos nós todos nós a estrutura a nossa estrutura de base é histérica é a estrutura do sujeito dizer isso significa que nós somos extremamente suscetíveis à sugestão é o que está escrito no discurso da histérica aqui do aonde aparece um significante parece ser forte para preencher a nossa falta a gente corre e se agarra nele é isso que o histérico está sempre orbitando em torno do mestre porque ele quer se agarrar em alguma coisa que preenche essa falta existem coisas impressionantes na história existe aquela existiu aquela aquela seita do Jim Jones Jim Jones eu acho o nome em que 900 pessoas morreram porque ele chegou ele era um delirante paranóico líder da seita ele chegou um dia moravam numa ilha nos Estados Unidos ele chegou para as famílias famílias com crianças e disse a seguinte frase para essas pessoas vejam bem como é que nós somos vulneráveis e suscetíveis a sermos sugestionados ele disse o seguinte se nós não nos matarmos hoje como o mundo vai acabar amanhã todos nós vamos para o inferno não faz o menor sentido nós temos que nos matar hoje porque o mundo vai acabar amanhã ele já sabia que ia acabar e se nós não tivéssemos nos matado morrêssemos quando o mundo acabar nós vamos para o inferno não tem melhor lógica 900 pessoas morreram algumas escaparam fugiram conseguiram acordar e pais e mães envenenaram os próprios filhos 900 pessoas uma outra coisa que eu achei muito impressionante que eu vi na internet que eu acho que vocês devem ter visto também quem não viu eu sugiro que veja foi aquela série Wild Wild Country sobre a seita do Osho repete o nome Marquinho repete o nome é em inglês mesmo que eles colocam lá Wild Country Wild Wild Country tá o Osho é aquele famosíssimo hindu místico o Osho ele tem um outro nome que eu não guardei mas é o Osho e ele criou uma cidade nos Estados Unidos ele saiu da Índia com um grupo de pessoas foi dos Estados Unidos criou uma cidade riquíssima porque ele vendia livros como bolacha ele vendeu mais de 200 milhões de livros para ele então riquíssimo e as pessoas ricas davam dinheiro para ele fez uma grande cidade vejam essa série para vocês verem é impressionante é impressionante ver como as pessoas embarcaram uma coisa altamente estranha e ambígua para vocês terem uma ideia a Gilda Marieta escreveu aqui ela viu essa série não é incrível é impressionante para vocês terem uma ideia o Osho tinha uma coleção de 92 Rolls Royces e todo dia de manhã o passeio que ele fazia era com Rolls Royce diferente e as pessoas dando adeusinho para ele lá na tal cidade nós somos sugestionáveis nossa estrutura de base sendo histérica nós estamos sujeitos reparem na palavra sujeito ela é uma palavra interessante a gente engrandece muito porque o sujeito o sujeito mas o sujeito ele pode ficar sujeito é o assujeitado a nossa estrutura é muito vulnerável eu acho e a nossa histeria de base nos convoca a tentarmos encontrar alguma resposta para essas perguntas irrespondíveis o que a psicanálise consegue é através da operação da castração que vai se produzindo ao longo de uma análise assim que eu entendo ela vai conseguindo dar ao sujeito a assunção de que não há resposta para essas perguntas isso é a castração castração é isso não tem resposta para o que é o homem e o que é a mulher não tem resposta para isso você tem a pulsão você tem o desejo baseado numa falta e você tem o amor você tem amor desejo e bozo a análise dá isso para você agora se vira ela dá isso para o paciente não dá existe o amor cuida dele ele é precioso ele vem em suplência e na existência da relação sexual existe o gozo você pode gozar não precisa se privar de gozo e existe o desejo que é uma espécie de angústia em que você está sempre sentindo uma falta que atravessa você e que você está sempre em busca de alguma coisa se vira você se vira com isso e é maravilhoso se virar com isso com amor desejo e gozo eu acho fantástico nada melhor do que isso não temos nada melhor do que isso agora vejam qual foi a conclusão que eu e Natália Travasso chegamos existe uma epidemia de histeria de gênero no mundo contemporâneo tudo indica é como se os histéricos tivessem encontrado o lugar ideal para se instalar esse lugar da questão eu sou homem ou eu sou mulher nasci homem biológico me disseram que eu sou homem botaram o nome de homem mas eu me sinto mulher então eu sou mulher aí vem a ciência como eu disse agora há pouco com o pé na loucura e diz ah mas então se você é mulher nós vamos resolver esse seu problema nós vamos transformar você em uma mulher então a ciência com o capitalismo sempre de braços dados ela fomentou e fomenta hoje isso que nós temos toda a chance de considerar como uma uma epidemia de histeria de gênero ok é uma hipótese nossa é uma hipótese nós não estamos não podemos afirmar uma coisa dessas assim com todo conhecimento de causa mas nós pesquisamos muito e descobrimos muitos fatores que levam a gente a acreditar que o mundo hoje os histéricos parece que se instalaram nesse lugar de questionamento ligado à sexualidade e por que nós pensamos isso tudo por que pensem comigo o fato de que há 20 anos atrás ninguém falava essa palavra transexualidade transgenereidade isso não existia isso era um capítulo de alguns tratados de psiquiatria extremamente sofisticados e raros de repente de repente a gente ouve falar de casos de transexualidade transgenereidade a cada dia a cada dia jovens de classe média classe média alta que chegou para os pais com 18 anos papai eu não sou menino eu sou menino eu vou eu vou tirar as mamas e vou tomar hormônio para crescer a barba eu só não vou colocar um pênis porque ainda não tem uma prótese peniana adequada se tivesse eu botava e os rapazes chegam e dizem não eu sou mulher mas aí eles vão fazer o que eles vão tomar hormônios vão cortar os hormônios masculinos vão fazer uma cirurgia de transgenitalização ablação do pênis criação de uma neovagina e vão se instalar no mundo que eles dizem que é o mundo em que eles se reconhecem como uma mulher nós psicanalistas eu sei que todos aqui compartilham dessa ideia não estamos não temos nenhuma posição clara sobre nenhum assunto porque cada caso é um caso a singularidade de cada caso é o que manda na psicanálise nós não temos uma resposta nem para duas pessoas quanto mais para todos cada um é que descobre a sua a sua verdade para usar um termo bem caro a psicanálise mas o que eu do ponto de vista da psicanálise eu confesso a vocês eu e Natália começamos a nos envolver com essa questão vou dizer para vocês por que especialmente porque há hoje uma tendência em vários lugares do mundo inclusive no Brasil a fazer a conduzir mudança de sexo e mudança de enfim todas as mudanças relativas a mudança de sexo em crianças pequenas ou até mesmo em jovens adolescentes não nos Estados Unidos isso hoje assumiu uma proporção escandalosa hoje isso é um escândalo existe uma uma psicóloga chamada Diane Erenzaft Diane procurem ela no google Diane Erenzaft Erenzaft escrevendo E-H-R-E-N-S-A-F-T Erenzaft essa psicóloga ela fala ela é considerada uma das grandes especialistas em transexualidade nos Estados Unidos hoje e ela diz com a maior tranquilidade que uma criança com dois anos de idade se ela disser o menino disser eu sou menina está resolvido uma criança sabe qual é o sexo dela naturalmente ou seja é um repúdio a toda a ideia de que uma sexualidade se constrói na primeira infância as identificações as escolhas de objetos tudo o que a psicanálise mostrou nos ensinou ao longo de um século de clínica há um repúdio a isso tudo porque é como se fosse uma coisa natural a pessoa diz a criança diz então aquilo tem que ser aceito e os Estados Unidos estão com essa atitude em relação à transexualidade mas em vários lugares do mundo existem questionamentos em relação a isso só para mostrar para vocês também o outro lado existe um pouco de tudo claro mas na na clínica Tavistock de Londres recentemente um grupo de psicólogos cinco ou seis psicólogos que se demitiram em conjunto da clínica porque acharam que estava havendo uma pressão dos pais das crianças das crianças dos pais e também dos especialistas em produzir essas mudanças de sexo sem haver um acompanhamento maior e eles consideraram aquilo uma coisa inadequada eticamente do ponto de vista científico se demitiram em conjunto e acrescentaram um detalhe que é fundamental perceberam nos pais um grande número de pais a questão da homofobia é uma coisa que eu e Natália também levantamos no nosso primeiro livro sobre transexualidade a transexualidade é mais aceita do que a homossexualidade na cultura essa é a realidade porque a homossexualidade vamos dizer com todas as letras e lacanianamente é ela que estampa com todas as letras que a relação sexual é impossível é a homossexualidade ela é altamente subversiva não tem como escapar a evidência da desnaturalização do sexo diante da homossexualidade a transexualidade parece que ela visa não em todos os casos mas em muitos na minha concepção na minha percepção e de outras pessoas atualmente parece que ela visa reconquistar a heteronormatividade então há paz a gente percebe que há paz que ficam felizes ao descobrirem que os seus filhos são transexuais e não são homossexuais na verdade desculpe não na verdade é recolocar no binarismo né exatamente recolocar né exatamente não pode aceitar que o filho fuja do binarismo né exatamente é uma armadilha do binarismo né porque pra não ser binário pra se contrapor acaba binário exatamente gostei dessa armadilha do binarismo impressionante eu só tenho uma coisa Marco pra sair do binarismo você fez o exemplo com a maçã que é a construção do objeto A do Lacan que é o que está entre um e outro então é a construção do objeto A que permite a gente escapar dessa armadilha e onde é que está o objeto A no discurso da histérica exatamente no lugar da verdade da histérica claro ela sabe você está dizendo então deixa eu ver se eu estou entendendo eu estou adorando posso perguntar um negócio tudo o que você quiser você fazia o seguinte que essa pandemia histérica de gênero é uma forma de encarnar literalmente no corpo a questão da histérica sou homem ou sou mulher como é que esse enigma da relação sexual que não há e com a resposta ofertada pelo discurso da ciência com o capitalismo que fala então vamos lá resolver você está dizendo que é homem então tira o peito está dizendo que a mulher quer dizer é uma encarnação da questão histérica isso no corpo legitimada exatamente legitimada e eu acho até que ela é meio que fomentada na cultura a impressão que eu tenho que é uma fomentação na cultura você acha também que isso tem a ver com a tal da queda da comissão paterna que você estava contando esses exemplos de dois anos de idade fala não quero mais ser menino quero ser menina eu estava me lembrando aqui deve ter uns dez anos uma criança com oito ou nove anos chegou na corte americana e lá eles podem se manifestar e falou o seguinte não quero mais esse pai mãe não encher o saco quero outro e o juiz atestou eu me lembro que foi uma polêmica assim no jurídico entendeu então não quero mais aquele pai aquela mãe é uma coisa meio análoga a isso que você está falando também quer dizer antes da construção simbólica o sujeito determina a lei você sabe que eu tive quando a Globo colocou no ar aquela novela que tinha um caso de transexualidade fêmeo e tomeio mulher para homem colocou um caso assim no horário nobre de audiência aquilo produziu efeitos em todo mundo e eu me lembro de um efeito incrível que teve e um analisando ele chegou na sessão não deitou o que ele sempre fazia ele sentou angustiado e disse eu e minha mulher estamos muito preocupados porque a nossa filha de 5 anos nossa filha é transexual eu disse aí como que vocês olha uma coisa assim impressionante e aí como é que como é que como é que vocês descobriram que ela é transexual porque ela chegou para a gente e falou papai eu não quero ser menina eu sou eu quero ser menina aí eu falei ah então você pode ficar tranquilo porque ela não é transexual se ela fosse transexual falei assim porque tinha que dizer alguma coisa nem isso eu acho que está certo mas o que eu disse foi bom porque tranquilizou se ela fosse transexual ela chegaria e diria papai eu sou menino eu não sou menino não quero ser é porque uma menina querer ser menino todas querem é inclusive os meninos e meninos quererem ser meninas muitos também querem então você não se preocupe com isso aí aí você acha que coisa será mesmo aí foi embora na sessão seguinte ai nós estamos tão aliviados depois que você falou aquilo eu conversei com a minha mulher nós eles já estavam com o olhar pra menininha altamente patologizante é o olhar que produz essas coisas é sim é o olhar do outro que produz isso aí nós já começamos a observar é porque o problema todo surgiu porque ela não queria usar mais vestidinho de frufru ela tem um irmão que usa aquelas roupas largas e todos bagunçados e sustos e ela queria se vestir igual o irmãozinho entendeu mas agora ela já está aceitando o vestidinho nós estamos mais tranquilos eu falei ah então tá vendo ela aceitou o frufru numa boa agora isso foi na mesma época naquela novela sabe qual foi a novela não lembro não me lembro o nome da novela foi agora tem dois três anos talvez mas ô Marcos você está falando então que as histéricas ou os histéricos não importa o gênero realizaram a fantasia histérica com essa pandemia trans escrita no corpo no real do corpo no real do corpo exatamente ou seja no campo do irreversível porque enquanto a gente está no campo do simbólico e a psicanálise está fantasiando nós estamos na reversibilidade eu posso chegar hoje para vocês e dizer uma coisa semana que vem dizer o contrário me desculpem mas o que eu falei semana passada foi uma besteira e na outra semana dizer desculpem eu realmente acho que o que eu falei a primeira vez estava certo você tem a reversibilidade simbólica você não tem reversibilidade possível o corpo é da ordem do irreversível o sexo e a morte são irreversíveis isso é o que eles é que são o sexo e outra coisa que me ocorre também Marcos aquela noção do usufruto que o Lacan coloca no seminário 20 que eu acho que é uma liga importantíssima com o discurso talvez a única coisa que vale mesmo para a gente com a questão do gozo a gente não é um corpo a gente tem então a gente não tem a posse do corpo a gente usa o corpo para gozar então isso que o Lacan aponta do uso o fruto do corpo pegando a noção do direito para o gozo eu acho que é interessante para pensar o que foi quando trans sabia? Agora você sabe que tem uma tem uma um passo a mais que é bem interessante que eu acho que mostra esse périplo que o esterico e a estérica fazem é quando você tem e hoje tem vários casos de destransição a destransição na minha compreensão na compreensão da Natália que tem uma clínica significativa trans a nossa compreensão é de que a destransição ela revela a estrutura da histeria porque o sujeito faz um trabalho enorme um trabalho psíquico e corporal de mudança de sexo e depois chega e diz não era bem isso que eu queria não resolveu e quer voltar a ambivalência né a reversão da bissexualidade exatamente a resposta que é dada pela ciência é ele questiona o esterico questiona essa resposta você disse que eu ia virar mulher eu ia virar homem mas não era exatamente isso agora eu quero outra coisa é a insatisfação a insatisfação oi eu acho que a gente não pode esquecer até esquecer assim dessa fantasia da histerica de homem e mulher mas ao mesmo tempo como o Freud coloca lembra do ataque da histerica que ele uma mão puxa a roupa e outra quer dizer é ao mesmo tempo não é hora um era outro tem um detalhe aí quando o Freud descreve essa crise da histerica uma mão sobe a roupa e a outra puxa então ao mesmo tempo homem e mulher a hora que parcializa isso aí dá ruim perfeito aí dá ruim essa observação da Rita eu acho ótimo porque leva a gente para o cerne da questão do paradoxo exatamente a dimensão do sim no inconsciente não se me lembra um caso de uma enfim de um artista que eu conheci que atuava nos shows como mulher e aí ele me diz que o nome dele era Jacques Michele e que a vida dele tinha sido marcada por essa ambivalência ele era filho de francês com vietnamita e que ele resolve fazer a a a transição né pra virar ele era homem pra virar mulher e e aí é um tava tudo marcado tudo certo pra ele fazer essa transição e um dia ele chega pra fazer o show na boate como homem e o porteiro da boate barra a entrada dele porque não o reconheceu quando ele se vê diante da 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 barra que o porteiro colocou ele se deu conta de que se ele fizesse a transição ele não poderia mais ser Jack ele teria que ficar só com Michelle e aí ele desiste da transição é isso aí Denise é isso aí fantástico muito bom muito bom ou seja aí seria um vamos dizer assim um exemplo clássico da da histeria do ser impossível da histeria no caso no caso desse dessa pessoa recentemente houve um caso na imprensa que também é desse tipo assim quando o sujeito quer tudo né e mais alguma coisa é o caso de uma de uma ela era mulher né e aí ela virou homem ela fez tudo para virar homem né mudou nome etc só que ela tinha uma pensão o pai era militar aí quando ela virou homem o exército a marinha não sei qual foi a afortunada cortou a pensão ela entrou na justiça não mas eu tenho a pensão eu tenho direito não não tem direito você é homem homem não tem direito ela ficou danada quer dizer queria tudo né ao mesmo tempo é isso agora agora tudo ao mesmo tempo agora é agora a histeria realmente é assim é é ensinante né e o que a gente é aprende estudando né essa história investigando as epidemias eu acho muito instrutivo muito instrutivo porque tem tem o lado não só do sujeito estérico tem o lado também da cultura como ela diz Elane Showalter tem os especialistas é toda é toda uma organização que funciona para que essa demanda estérica acabe se realizando um exemplo é os colegas analistas lá de Boston me contaram eles têm um casal eles têm um filho que estuda numa escola um filho uma criança pequena de oito anos estuda numa escola onde tem um menino que diz que é um pássaro ele se diz bird ele anda com uma asinha todos tem que chamar ele de bird ninguém pode chamar ele por outro nome e ninguém pode questionar que ele é bird esse esse casal de analistas ficam extremamente angustiados de perceber porque o menino tem uma uma perturbação grande ele fica muito isolado ele é rejeitado pelos outros quer dizer mas aquilo ali é sagrado ninguém pode questionar é uma coisa assim impressionante essa espécie de naturalismo essencialista em que o que a criança diz não existe o grande outro não existe o grande outro só existe o eu o eu que diz alguma coisa e está acabado sua majestade a criança o bebê sua majestade a criança mas tem um um veio da cultura que vai nessa direção né eu acho que o problema é quando essa criança quiser voar aí é outra história né pois é eu também pensei nisso essa criança você pensou? pensei ela vai querer voar pode voar é aí ninguém pode dizer não foi como é que vai ser né como também a gente vê hoje na mesma linha né essas famílias que ou dão um nome para a criança que é um nome ambíguo de menino ou menina né são nomes que servem para as duas unissex unissex ou não dão um nome e não registram assim você sabe que hoje você pode em alguns lugares não registrar qual é o sexo da criança esperar que ela vai dizer depois é que ela decida isso é uma loucura que ela decida é um essencialismo aí muito impressionante vem dos Estados Unidos né gente o que o Freud já sentia quando ele ia lá os arrepios do Freud os arrepios dos Estados Unidos imagina hoje o que ele ia dizer agora não é só lá hein eu soube que na Argentina tem também né e na Espanha legalizada a criança desde pequena pode escolher também né o mundo todo é nisso Helen que eu penso assim eu acho que essa ideia da transgeneridade transsexualidade veio na cultura para tranquilizar e amortecer os efeitos devastadores da presença da homossexualidade na cultura é essa porque reparem bem gente a gente fala muito que a homossexualidade hoje está presente na cultura está aceita que tem casamento de pessoas do mesmo sexo tem adoção de crianças mas como a Rita fez não você vê ao mesmo tempo que houve uma liberação existe uma homofobia violenta na cultura Violentíssima Violentíssima A homossexualidade é quem equivoca de fato é isso com certeza com certeza A homossexualidade a bisexualidade A discrepância anatômica a discrepância anatômica está aí na homossexualidade na outra está conforme há uma conformidade entre a anatomia que é buscada entre a imagem esperada e o que é encontrado é isso que eles querem só a conformidade Exatamente Tanto a homossexualidade quanto a bi também ela é bastante repudiada a bi talvez até mais ainda porque ela é uma equivoca de cara ela o que? Equivoca muito a bi Equivoca muito É o próprio equivoco Exatamente o próprio equivo É o equivo Agora Marco tem também uma perspectiva na transexualidade que é aquela na qual o sujeito faz a transição mas a eleição do objeto sexual continua sendo a anterior né ou seja eu o sujeito faz por exemplo a transição de uma pessoa que eu conheci que de homem para mulher mas para encontrar mulheres é uma dupla volta parece que é uma dupla volta que acaba homossexual digamos Exatamente mantendo indo na direção da homossexualidade Também é por isso que isso é importante mas aí tem a ver com o que o Marco está falando porque aí constrói o semblante isso é uma loucura agora que eu estou pensando isso Existem realmente assim todo tipo de casos né mas eu e Natália fizemos um estudo de algumas entrevistas de transexuais assumidos e tudo e é quase que universal eles dizerem coisas do seguinte tipo quando eu homens que viraram mulher né quando eu era homem eu não conseguia me relacionar sexualmente com outro homem eu me sentia muito mal Aham Muitos falam que tudo começou aí com essa inadequação de vida de ter uma vida sexual homossexual parece que isso é o que desencadeou e depois aí aí vem aquela coisa da cultura né também outra coisa que a maioria deles dizem aí um dia alguém me disse que existe na sexualidade eu estava numa festa e alguém falou mas você é transexual você não sabia eles dizem como assim transexual nomeou aí nomeou nomeou e aí apazigou um diagnóstico apazigou isso aí a pessoa procura é o caso dessas seitas né você vem um oxo e diz que você vai ter uma salvação aí qualquer mas a questão é justo essa né quer dizer como se salvar do sexo ou seja como escapar traumático no campo sexual porque é impossível né efetivamente o sexual é traumático com transição sem transição ou seja não 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 tem um lugar natural do sexo na para o humano né só apenas um lugar construído e daí toda todos os impasses se colocam né sem escapatória exato exato a única escapatória que não é uma escapatória é uma adentratória é a psicanálise né você não escapa entra é o controle de você tem uma sexualidade aí eu quero saber detalhes sobre ela detalhadamente pode me começar a contar e é interessante pensar que quanto mais o sujeito quer se adequar né a a enfim a a a uma definição ao gênero a uma identidade né se diz identidade de gênero é mais complicada coisa fica exato tem depoimentos incríveis tem depoimentos de um pai que tinha um menino efeminado né muito efeminado aí aí alguém diz pra ele não seu filho não é ele é um transexual ele é uma menina ele não pode ser um menino ele é tão efeminado nessa coisa do imaginário da cultura né então ele sabe que não é um menino ele é uma menina procura saber ele é um transexual foi levado foi diagnosticado e está assumindo que é transexual é uma menina o pai e o pai confessou está no jornal o pai disse é na minha família não há homossexuais nós só temos homens lutadores de boxe uma coisa assim e e e fiquei fiquei muito aliviado muito tranquilo quando eu vi que realmente aí aí é uma coisa que tem essa coisa da homossexualidade ser considerada uma perversão e uma escolha uma opção né a pessoa é sem vergonha não existe isso na cultura você é um sem vergonha gosta de né de coisas que não deveria gostar um perversinho aí então a criança a criança não tem culpa nenhuma porque ela é a natureza ela só está desalojada do corpo então vamos alojar isso então por isso que eu gostei muito de falar isso aqui com vocês também estou adorando tá que bom eu gostei muito de ouvir vocês de conversar com vocês sobre isso porque não é qualquer lugar que a gente pode conversar não não porque senão você vira homofóbico ou sei lá o que careta sei lá o que mas isso é muito sério porque isso está caindo nos nossos consórrios né isso é muito sério muito sério o meu livro com a Natália a transexualidade foi um dos dez melhores livros de ciência do ano 2019 ah é? olha foi um dos dez mil livros de ciência naqueles dez livros de ciência só tinha um de psicologia e psicanálise que era o nosso vocês não sabem o que aconteceu hoje eu posso falar na época eu não falei porque não ia divulgar botar a lenha na fogueira porque não cabe mas aqui entre nós eu posso contar uma associação nacional trans mandou uma carta para a Câmara Brasileira do Livro que organiza o Jabuti pedindo para o livro ser retirado do concurso e assim enumerando itens de transfobia de transfobia de transfobia transfobia de transfobia aí eu e Natália nós só soubemos disso nós tínhamos pessoas amigas da editora lá dentro do concurso a gente nem saberia né mandaram direto para o Júlio ok aí sabendo disso nós fizemos a nossa resposta para aquela carta levamos uma semana respondendo cada item daquele não é transfobia por isso, por isso, por isso não estamos dizendo um item por isso e mandamos também mas o livro não foi nem entre os três primeiros não dava né não dava que loucura uma carta violenta uma carta bem violenta um dia eu ainda vou publicar eu falei que contei tudo para a Rua Dinesco e ela ficou bem horrorizada porque lá também ela está sendo acudada agora de de transfóbica devido ao último livro dela e as declarações dela ela foi falar lá em Paris que havia uma epidemia foi crucificada pela imprensa pelos trans pelos trans tudo Marcos, você leu o livro do Henri Marti? eu já peguei ele no quinto já foliei parece ser muito bom é, eu dei uma lida em algumas coisas parece ser muito bom é até que eu estou pensando aqui a gente tem um segmento agora eu vou ter pai psicanálise litorais eu queria ler o teu livro com a Natália a gente podia ler e fazer um litoral para conversar o que vocês acham? quando vocês o que vocês acham? nós adoraríamos eu acho que isso tem que ser um desligado pode ser legal eu tenho que ver se a Natália entrou porque ela estava com um compromisso Natália, você está aí? não? ela estava com um compromisso apareceu embaixo que ela saiu já tem um tempinho a Natália? mas eu acho que seria uma coisa legal a gente fazer uma mesa redonda quadrada para discutir isso eu queria ler o livro de vocês porque eu acho que tem que instigar isso esse debate muito eu acho que ajuda muito a gente a pensar e debater com pessoas que têm preconceito que podem ouvir e retornar também ao cerne do discurso da histérica na atualidade como que isso está aparecendo no contemporâneo com outros significantes outras roupas eu acho que é legal trazer o valor do impacto do discurso da histérica nobreza eu acho que é um caminho muito legal isso top eu adoro muito legal muito legal o livro da sexualidade se encontra na Amazon na Amazon se encontra na livraria seria esse aqui ah esse que eu quero isso tá o outro é a outra sexualidade o amarelinho são dois livros Marçal são dois livros transexualidade foi o primeiro esse do Jabuti esse do Jabuti tá e esse teria sexualidade foi a continuação os dois são com a Natália os dois são com a Natália e estamos escrevendo um terceiro agora sobre bissexualidade oh tem que correr então não esse agora os editores só perguntam por ele e o Bi quando é que sai o Bi porque esse a gente brinca que são os três ensaios sobre a teoria da sexualidade é isso aí olha brincadeirinha brincadeirinha olha a conversa foi ótima eu adoraria continuar essa conversa vamos fazer um litorais Ruth maravilha maravilha Silas é muito bom porque muito bom muito bom contra você novamente Marcio Antônio que bom que bom que você estava aqui que bom que você gostou muito não é qualquer lugar que a gente pode expressar certas ideias é impressionante as perguntas aqui estão sempre abertas Carlos e Rita estão agora coordenando o litorais já tem um convite para você ver bom esse nome litorais litorais e litorais litorais muito bom vai abrindo né conversações muito bom esse nome ótimo Marquinhos então Denis vamos embora vamos vamos sim dá só um pipim para eu ler os dois ensaios antes de sair o terceiro para a gente poder conversar todos nós né vamos conversar eu e Denise o nosso negócio é litoral né Denise a gente adora um litoral eu também sou mulher litorânea com certeza aqui odindo olha que linda Denise nem tem direito olha só olha é linda tá ok que bom então podemos concluir então encerramos o dia com o Tade de Ouro adorei Tade de Ouro Tade de Ouro amanhã às nove da manhã estaremos retornando com a mesa com a coordenação da Lúcia Pérez o corpo freudiano tá forte aqui né você pai então é mesmo claro o Barretado Dona Sousa Denise Lúcia Pérez olha pessoas queridíssimas a Vívia Vívia a Cidua então o Marquinho é o querido ainda achamos o Marquinho não adianta porque a gente se conhece do século passado em priscas eras e ficou o Marquinho não adianta uma vez Marquinho e para sempre Marquinho na época tinha o Marcão sabe Cidua olha eu sou pequeno eu tenho dois metros de altura aí eu perto dele e virai Marquinho e ele tirou o Marquinho eu quero pedir uma salva de palmas para o Marcos a gente vai eu não obrigado mais uma vez obrigado